Galaxy A34 5G ficou caro após diversas promoções e preços baixos. Seja bem-vindo aqui ao segundo vídeo do dia. O primeiro foi sobre o vazamento do novo designer do Galaxy S24 Ultra, que terá uma tela plana. Deixarei destacado aqui no card aqui em cima, para você ir lá dar uma moral nas visualizações e dizer o que você achou do novo estilo do top de linha da Samsung. Esse vídeo aqui é para dizer sobre o preço do Galaxy A34, e nem só dele, mas também do Galaxy A54 5G. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo. Eu não costumo pedir meta de like, mas o like é importante aqui na plataforma. Aproveite também para se inscrever e ativar o sino. Vamos tentar bater os 15 mil inscritos aqui no canal, e eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. Sobre os preços, muitas pessoas me perguntam por aqui qual smartphone vale a pena comprar hoje. Galaxy A34, M54 ou A54 5G? E sinceramente, cada um desses modelos vão atender um público diferente. Não vai na onda de vou comprar esse modelo porque alguém falou que é bom. Vou comprar esse aqui porque eu acho que vai me atender bem. E nisso aí já começou pensando errado. Vou comprar o que é mais barato com o foco de gravar vídeos e tirar foto. Infelizmente, não é assim que funciona, e vejo muita gente comprando um aparelho errado, e depois vai dizer que ele é ruim. E ele não é ruim. Ruim foi a sua escolha em querer comprar algo que já não ia te atender. Mas o vídeo aqui não é sobre isso. É sobre os preços que subiram e não vale a pena comprar nada por enquanto. Pelo menos no dia de hoje. Isso porque sempre tem promoções de smartphone, e isso acontece toda semana. Mas se você tiver dúvida sobre qual smartphone eu comprar, é só comentar aqui no vídeo que vou tentar te ajudar. E se eu não responder, é só me chamar lá no Instagram. São muitos comentários que eu recebo, e infelizmente o YouTube não notifica todos os comentários que aparecem aqui no canal. Sobre os preços, o Galaxy 7T4 5G custando atualmente R$ 1.499 à vista, mais de R$ 1.600 parcelado, alguns dias atrás esse mesmo aparelho estava custando R$ 1.250 à vista no Samsung Members, e R$ 1.399 parcelado. Outro produto que ficou caro é o M54 5G de 256GB, que está custando R$ 1.688 à vista, e mais de R$ 2.000 parcelado. Eu comprei essa versão de 256GB por R$ 1.600 parcelado em 10 vezes sem juros. Já o Galaxy S54 está custando R$ 1.750 à vista, e mais de R$ 1.900 parcelado. Todos esses aparelhos já estiveram abaixo de R$ 1.700 sendo parcelado em 10 vezes sem juros. E você deve estar se perguntando por que os preços subiram agora. Isso porque daqui a três meses teremos a Black Friday. Três meses antes os preços sobem e se tornam um preço padrão, e depois os preços caem em forma de promoção. Isso acontece e é normal no comércio. Mas também isso quer dizer que não terá mais promoções até lá? Não. Terá promoções normalmente, qualquer dia da semana, e terá super promoções que vão valer a pena. Mas talvez esse preço que vemos hoje pode ser o preço normal, vamos dizer assim. Para quando chegar a Black Friday, os preços caírem. E a pergunta que todos devem estar se fazendo, vale a pena comprar algum smartphone hoje? Hoje, hoje, hoje eu não compraria. Ficaria de olho em alguma promoção para tentar comprar algo com um preço que vale a pena. Pior coisa é comprar algo por um preço e três dias depois, ou até mesmo no dia seguinte, aquele mesmo preço ficar até 300 reais mais barato. Todo mundo já passou por isso e a sensação é muito chata. Mas infelizmente isso não tem como prever, mas tem como evitar. Sempre ficar de olho nos preços, grupo de oferta que vou fazer o meu e deixarei o link na descrição brevemente, e acompanhar o preço no Google. Se você não tiver como esperar aparecer uma promoção, comprar o Galaxy A34 5G será a melhor opção de compra atualmente. Esse foi o vídeo informativo, sincero e com a minha opinião sobre os preços da atualidade. Vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino. Compartilhe também esse vídeo com quem tem interesse em comprar um smartphone e achou estranho os preços subirem. Também deixarei os links dos smartphones aqui na descrição. E comprando qualquer coisa, você estará contribuindo para o crescimento do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau.